E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa GameStop No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre essa loja aqui, TechIn Dessa vez pesquisando os preços do console Playstation 5 ou PS5, né? De forma abreviada E comparando com vários segmentos de mercados, digamos assim, né? Vários mercados aqui como... e conhecidos mundialmente, né? Como Mercado Livre, Amazon, né? Que a galera compra muito e também a Magalu, né? Vamos comparar os preços Porque teve um amigo meu aí que ele comentou que realmente ele tinha razão Tem um Playstation 5 aqui de R$2.643,99 aqui na TechIn, né? E também tem esse modelo aqui, né? Que vem com Deus da Guerra e The Last of Us De R$3.500 e pouco, né? Esse aqui também de R$3.300 e alguma coisa Até um certo tempo estava fora de estoque, né? E se você procurar mais um pouquinho, você encontra até de R$2.400 E aí você arriscaria comprar aqui na TechIn, né? TechIn, né? Se pronuncia assim Você arriscaria, tem jogos também, né? O Tales of Arise até que está com preço mais ou menos Na PSN está caro que só nesse jogo aqui Pois é, galera, vários jogos aí Só que o Gran Turismo 7 não está muito barato não, hein? Eu já vi o preço do Gran Turismo 7 R$190 aí na promoção e outras lojas Bom, galera, Playstation 5 Do Deus R$1.600 na loja TechIn Vamos clicar aqui para a gente dar uma conferida Teve um camarada aí que comprou, né? Disse que deu problema Ele cancelou e recebeu o dinheiro de volta Essa versão aqui é a versão digital, né? Que não tem a entrada de disco Blu-ray, né? Bom, galera, está com desconto aqui de 30%, né? Ele estava de R$3.700 e alguma coisa, né? R$2.600 é o menor preço que você vai encontrar Bom, aqui na loja TechIn, pessoal Para você comprar, você tem que esperar muito tempo Porque a loja é de fora, é da Espanha É da TradeIn, né? Muita gente recomenda, né? Já fiz vídeo mostrando se é confiável ou não É você, confere aí É por você, né? Você que arriscar é por sua conta e risco Teve gente que já comprou e recebeu, beleza Já teve gente que teve problema e conseguiu teu reembolso, beleza Mas se você não conseguir, né? Então fica a dica, né? Porque o barato pode sair caro, né? Mas dizer que o preço está legal, tá E dizer que já tem, né? A loja está ganhando credibilidade, tá Essa aqui é a versão Power Europeia do console, né? E está aqui dizendo que tem até um aplicativo agora, né? Você pode baixar para testar aí, ó Tem para o Google Play e para a Apple Store, né? Tanto do iOS quanto do Android, né? Aí você vê Bom, vamos clicar naquele outro anúncio lá, né? Do R$2.400, né? Um anúncio mais, digamos assim, tentador, né? Porque um console por R$2.400, PS5, mano Está quase o mesmo preço que o Siri X, né? O Siri X está de R$2.000, alguma coisa Essa aqui o desconto é maior, né? É 35% Também a versão digital, né? Se você não tem besteira com versão, bom Se bem que aqui tem duas fotos, né? Aqui tem uma foto da versão com disco, vai entender, né? Só que aqui diz, ó Tem que prestar atenção, pessoal Esse aqui é recondicionado, né? Recondicionado, para quem não sabe É um console que já foi utilizado E foi, tipo Dada aquela ajeitada para ele parecer como se fosse novo, né? Então aqui eu já não recomendo Prestar muita atenção Isso não tem só aqui, né? No Tech In Tem também no Mercado Livre Então Se for comprar um console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series Preste atenção nessa palavrinha Recondicionado Recondicionado não é novo, né? Entendeu? Não é 100% novo Não é zerado, entendeu? Ele já foi usado E foi, tipo, recondicionado Para, tipo, deixar ali Novo de novo, digamos assim, né? Bom, então vamos voltar àquele 2600 Realmente essa aqui não diz se é recondicionado ou não É, tem perguntas aqui, né? Deixa eu conferir aqui É, teve gente que perguntou se funciona com cabo HDMI, né? Claro que funciona, né? É, o PS5 não tem problema com a voltagem para funcionar no Chile, né? É, ele é bivolt, né? Nesse caso Aí o pessoal está perguntando Finalmente o cara fez uma pergunta, né? Física ou digital, né? Aí responderam aqui Olá, é uma versão física E não tem bloco de região Dá para tocar em qualquer país Ou rodar, né? Mas o cara perguntou se era a versão digital, mano Ele perguntou se era em disco ou não, né? Eu acho que o cara não entendeu, né? É, pronto Já que é europeu Não, cara Eu acho que não tem besteira não O PS5 não importa a região, não Pode ser um japonês, né? Você ligando na tomada Você funciona, cara Isso aí é pergunta beijo, né? Funciona na Rússia? Claro que funciona, pô Os consoles hoje em dia Eles vêm com vários idiomas, né? Aí teve um camarada aqui Amigo nosso, o Ronaldo Perguntou se funcionava no Brasil, né? Olá, sim Não tem região de bloco, né? Não tem bloco de região Ele funciona para qualquer versão, né? O PlayStation não tem essa frescura, não Desculpa, é até a palavra Desculpa aí É um jeito de dizer, né? Não tem besteira Funciona em qualquer região, cara Tipo, eu peguei um jogo Meu console é americano Peguei um jogo europeu Comprei um jogo americano Brasileiro, português de Brasil Ah, vai pegar, pô Entendeu? Não importa Não tem bloco de região Não tem trava de região, melhor dizendo, né? Bom, aqui o cara perguntou também, né? Não fica claro Essa é a versão disco físico ou digital? É a versão física É, realmente Se for realmente a versão Que pega a mídia física Aí realmente 2.600 está Um preço muito bom Só que Porém, todavia Comprando aqui Tem taxas de importação Tem também o frete, né? Então tem que ver realmente Se compensa E outra Tem que ver também Se é um modelo mais recente, né? Acho que seria bom eles deixarem aqui Na descrição do produto Se é um modelo mais recente Com o ano de fabricação Se foi fabricado em 2021 e 2022 Eu acho que seria bem interessante também Que esses camaradas Às vezes não deixam Mas agora está bem mais interessante aqui Que tem a sensação de perguntas e respostas, né? E é isso aí, pessoal Você pode fazer a sua própria pergunta aqui Deixar seu comentário, né? Então vai aí, ó Testa aí Se você quiser comprar Recomendações de segurança Primeiro Comprar com cartão de crédito Não compra nem pix Nem boleto, não Comprar com cartão de crédito Porque se der alguma bronca E você não conseguir receber seu dinheiro E não receber o produto Vai lá No aplicativozinho Do seu banco Do seu cartão de crédito E comunica, né? Informa lá Pede pra eles estornarem o valor Diz que você comprou o produto E não recebeu Aí a prestadora do cartão Vai entrar em contato com Elas mesmo Com a empresa E vai dizer E aí? O rapaz disse que o produto não chegou Aí se realmente for comprovado Que o produto não chegou A própria A própria Prestadora do cartão Seja a Visa Agora tem seu cartão internacional Eu creio, né? Visa, Mastercard Eles vão devolver dele pra você E o cara que vai se virar, né? Entendeu? Pra resolver lá com eles Eu penso que seja assim, né? Mas eu recomendo comprar com cartão de crédito Não recomendo comprar nem pix E nem boleto, né? Acho que não tem nem como comprar em pix Porque aqui é internacional, né? Pix é brasileiro Bom, galera Esse preço aí 2.600, né? Aí comparando aqui No mercado livre Tem essa oferta aqui Que eu achei a mais em conta, né? Que tá por 2... 3.700, né? Só que essa aqui Parece que é a versão digital, né? Digital Edition Pelo menos aqui Já é específico Porque é Digital Edition Versão digital Que não tem Entrada de disco, né? Você não joga com o disco em si Mas o bom do PS5 Se você já tem algum PS4 Já comprou jogos como eu Se você colocar a sua conta Que você comprou Você botou o seu jogo Você pode baixar o jogo Estudinho E já atualizar E já joga direto Entendeu? No seu PS5 Porém é que É muito pouco espaço, né? Desse SSD Disseram que ele tem um esquema De tipo Reduzir o tamanho dos jogos, né? Realmente eu não sei comprovar Se realmente é assim Quem é alguém que tem PS5 Confirma aí Bom, pois é Eu pesquisei aqui no mercado livre, né? Por alto aqui Bom, galera Até que Você tem que ver se é confiável Ou não, realmente, né? Bom, aí depende, né? Tem gente que comprou Disse que não recebeu Então fica a critério de vocês, né? Eu não estou indicando Ninguém a comprar nada Se você quiser arriscar É por sua conta e risco, né? Bom, galera Aqui na Magalu O preço mais em conta Que eu encontrei Bom, no mercado livre Eu já comprei diversas vezes, né? Da maioria das vezes Eu recebi Às vezes que não chegou Que teve algum problema No objeto Eu fui lá Eu comuniquei o mercado livre E devolvi de graça E recebi o meu dinheiro de volta, né? Então, no mercado livre Eu recomendo Magalu Já comprei também Inclusive, esse Esse notebook Que eu estou fazendo o vídeo aqui Foi comprado na Magalu Chegou no dia seguinte Bom, é isso aí Entendeu? Então, aqui está o menor preço É R$3.870, certo? Comprou na vista, né? Se você for parcelar E sai por R$4.300 Tem que prestar atenção também Nos valores parcelados, né? Tem que ver também Se é sem juros ou não Entendeu? Então, prestar atenção Aqui na Amazon Também os preços Estão mais ou menos Nesse patamar, né? De R$4.000 Um pouquinho abaixo Um pouquinho acima, né? Mas em conta aqui É só aquele De R$3.958, né? Você pode pesquisar também Naquela lojinha lá, né? Shopping, né? Não gosto muito de comprar No Shopping não Mas quem quiser ir lá Dar uma conferida E dizer para a gente aí Nos comentários Qual é o preço Bom, galera Já teve gente aí Naquele primeiro vídeo Que eu fiz Quem não viu Vou deixar aí Tanto na descrição O link Quanto no comentário fixado De pessoas que compraram Na loja Tech In, né? Comentário de pessoas reais Que compraram Também de pessoas Que compraram E não receberam Para você ter ideia, né? Se vai pesar na balança Se realmente vale a pena Arriscar ou não Bom Sem conto Para você arriscar E perder Já é um peso grande, né? Hoje em dia, né? Imagine mil Dois mil ou mais, né? Três mil, entendeu? Então, sem contar que Às vezes o cara pode ter Uma surpresinha Tá? 2.600 aqui Beleza Mas na hora que eu for comprar Começa a chegar as taxazinhas Do frete Taxação IOF Entendeu? Outros impostos E aí? Aí vai Quando o cara for ver O preço chega a 3.500 3.600 Aí nesse caso É melhor o cara vir aqui E comprar aqui, ó Entendeu? Ou uma versão Que você quiser em disco Que esteja mais ou menos Nesse patamar Ou se você não se importar Comprar uma versão Que não seja em disco O bom da versão em disco, gente É porque o disco é melhor Você já tem jogo Por exemplo Eu tenho jogo de Play 4 Aqui em disco E só que você jogar No Play 5 eu jogo, né? Com a imagem melhor E tudo mais, entendeu? Então a versão em disco Tem essa vantagem, né? Bom, é isso aí Eu espero que vocês tenham entendido Bom, esse vídeo aqui Não foi especificamente Para dizer se a loja é confiável Ou não Foi apenas para A gente pesquisar aqui Sobre os preços Uma curiosidade aqui Sobre os preços De Playstation 5 Que está em alta aí, né? Está baixando bastante Espero que baixe mais, né? E que futuramente Vai sair uma versão Ou Pro ou Slim Do Playstation 5 Que é essa versão Que eu estou esperando, né? Porque geralmente, né? As primeiras versões de console Seja de Xbox Ou de Playstation Sai com algum probleminha, né? Aí realmente Complica, né? Complica porque Às vezes quando dá um problema Com um conserto De um console desse Play 3 Deu um bloco No nosso PS3 aqui Com certeza foi 300 contos, cara Play 4 Aí disse 500 ou mais, né? Play 5 Com um conserto Não deve ser menos De 800 contos não, cara Então realmente É complicado E se tiver conserto Se não tiver conserto Se não tiver conserto Se passar da garantia Já era, pô Aí você tem essa também, né? Aí graças a Deus O PS4 que a gente comprou O Slim A ideia que a gente comprou Já faz mais de 3 anos Nunca deu bronca, né? Graças a Deus, né? Então é isso aí, cara Então essa versão Que sair depois aí Pro ou Slim Pode ser que seja melhor, né? Ó, a versão É disso aqui 2.900, ó Aí se você quiser arriscar aí Bom, se você quiser pesquisar também Não é só Play 5, não Se você quiser pesquisar aí Por Xbox Series X Pesquisa aí, né? Se você gosta mais de Xbox Series É Você pesquisa, né? Aí tem um S e tem um X, né? Você escolhe o que você achar melhor Não sei se aqui na The King tem, né? Xbox Series Aqui, ó Esse aqui, ó Caramba Tá num preço muito legal aqui Um Xbox Series S Deixa eu ver aqui 1.400, cara Esse aqui ainda vem com Rocket League e Fall Guys, ó E Fortnite Caramba Esse aqui tá de 1.416 Não sei se procede Mas é a metade do preço do Play 5 ali, né? Praticamente Pois é, galera Então vocês podem pesquisar aí Por consoles PC Placa de vídeo SSD Pendrive Memória RAM Jogos Qualquer coisa aqui no Tech In, né? Eu recomendaria o quê? Você comprar uma coisinha mais barata, né? Se chegar, tranquilo Mas que seja da mesma patente aqui, né? Tipo Tech In, né? Porque se você comprar dessa outra Brickle In Outlet In Aí já é outro segmento, né? Aí tenta comprar que seja da Tech In, né? Porque se você já comprando da Tech In Você chega Opa, beleza Né? Aí qualquer coisa Baixa o aplicativo, né? Vê também como é lá no aplicativo Entendeu? Já que o site tá realmente Tendo essa confiabilidade maior Aí Futuramente, cara Pode ser até um referencial aí, né? Nas compras E tem pouca gente fazendo Um vídeo sobre esse site, né? Então Galera, se for novo Se inscreve aí Deixa o like Compartilha com força Já comprou aí? Deixa aí nos comentários Teve problema? Deixa nos comentários também Receber o dinheiro de volta ou não, né? Se tiver alguma curiosidade Um preço mais abaixo de alguma coisa Deixa aí nos comentários, beleza? Fiquem à vontade Rafa Game Stop Tamo junto Valeu Loja Tech In É confiável ou não? Aí eu não sei Aí você tem que ver Valeu Tchau